Olá, tia Sandra, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tia Sandra está bem. Turminha, hoje é sexta-feira, estamos no último dia da semana. Já passamos segunda, terça, quarta, quinta e hoje é sexta-feira. E o dia do mês é dia 10 de julho de 2020. Já passamos dia primeiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, hoje é dia dez. Turminha, vamos para uma leitura. Desidério, o leão de dentadura. Desdentado era o apelido de Desidério, um leão de bom coração, que já estava bem velhinho. A cada dia os dentes caíam mais e isso o incomodava muito. Certa vez uma jovem leoa lhe sorriu e quando ele foi retribuir... Depois desse fiasco, Desidério conheceu Cléo, uma leoa belíssima, belíssima. Tudo ia muito bem, até ela lhe oferecer um pedaço de pé de moleque. Na primeira mordida, caíram mais dois dentes. O pivô saltou da sua boca e caiu no chão. Que vergonha! Desidério ficou desolado e chorou muito. Desidério pensou em desaparecer, mas Cléo lhe comprou uma bela dentadura. Ele ficou tão feliz, agora Desidério, o desdentado, está dentado e não para de sorrir para todos os lados. E essa foi a nossa leitura de hoje, turminha. Turminha, vamos ler as vogais? Turminha, vamos para mais uma atividade. Não esqueçam de colocar o nome, a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Turminha, o que vamos fazer aqui? Cubra as vogais e pinte a centopeia. Nós vamos cobrir o pontilhado aqui, que estão as vogais, que são A, E, I, O, U. Vocês vão cobrir com lápis ou com lápis de cor. Vão pintar essa linda centopeia. Depois, vocês vão aqui, repita as vogais aqui dentro desses círculos. Vocês vão colocar a letra A aqui, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U, do jeito de vocês. Vocês vão treinar aqui em cima com o pontilhado, turminha. Aí, vão vir aqui embaixo nos círculos e vão copiar todas aqui embaixo, nesses cinco círculos. Tudo bem? Turminha, a tia Sandra contornou as cinco vogais, o A, o E, o I, o O e o U. E aqui embaixo, a tia Sandra copiou. Colocou o A, o E, o I, o O e o U. Vocês vão fazer a mesma coisa. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço bem apertado. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.